Fala aí galerinha, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui do Aquapolha de Quintal do Chico. Se você está chegando nesse vídeo agora, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com os amigos no botão que tem aqui embaixo aí. Comenta, se inscreve no canal aí, não esquece de marcar o sininho na opção toda, beleza? Vamos lá. Os amigos, vocês sabem que eu mostro muito meus sistemas aqui, mas geralmente eu esqueço de mostrar os meus acarazes. Um dia aí agora, esse dia um colega comentou que eu precisava ter uns acarazes. Na verdade eu tenho, pessoal, esse caço de geladeira aqui, ele está cheio de acarazes. Vou jogar na ação aqui para vocês verem aí. Então já, vou começar a subir aí para pegar. Olha aí, viu? Tenho vários acarazes aqui, pessoal. Um horno, inclusive, que é muito grande aí. Eles são muitos pilotinhos, pessoal. Isso aí reproduz tanto quanto ou mais do que te lata. Isso aí foi um casal que eu trouxe há muito tempo, há uns três anos que eu tenho essa criação. Eu sempre tiro a carada aqui para comer. Eles estão desse tamanho desse aqui, ó. Eu já tiro, vou dar um zoom aqui, ó. Eles estão assim, ó. Eles começam a ficar mágicos. Os maiores são os mágicos. Eles começam a brigar muito e chegam a se matar, pessoal. Eles estão muito parecidos com aquele osca. O pessoal cria aí que é um acaraz também, dessa mesma família aqui, desse acaraz aqui. Que é um acaraz comum. Eles são muito bravos. Embriga, embriga. Se você meter a mão ali dentro, quando eles estão no período péssimo, já ataca a sua mão. Eles são um peixinho bem agressivo ali aí. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou desligar a bomba para não ficar esse barulho e nem ficar balançonável. Eu vou usar essa capinha aqui, ó. Que eu comprei no Mercado Livre. Então eu coloco o celular aqui dentro e o celular fica impermeável. Então eu vou mergulhar com vocês aqui para filmar eles aí dentro. Beleza? Vou tirar essa tela aqui, ó. Vou desligar a bomba. A gente dá um mergulho aí para vocês verem os acarazes de perto aí. Veio que na coaponia também dá para você ter acaraz. E aqui eu tenho bastante, ó. Aqui, pessoal, tem taioba para todo lado, ó. Quando você olhar, tem taioba e tem essa daqui, pessoal. Não sei se vocês conhecem, que é a capeba. Eu também dou para o peixe. O peixe come ali, ó. Tudo é capeba ali, ó. Então, ao redor aqui do meu tanque, pessoal, você vê que está cheio de plantas comestíveis, né? Tanto para a gente, que a gente pode comer tanto a capeba quanto a taioba, quanto para os peixes. Os peixes também, geralmente, a planta que o ser humano come, o peixe herbivro come, pessoal. Tanto que seja a paliça convencional, como as panques, né? As plantas aí, as mentícias não convencionais, que são as panques. Eu também fiz curso no Sebrae sobre esse assunto. Então, vamos lá. Tem mais da longa. Vou desligar aqui a bomba e a gente vai mergulhar aqui junto com esse acaraz, beleza? Aí, meus amigos, já desliguei, ó. Para vocês verem agora a quantidade que tem aí dentro. Vou até ter que tirar alguns aí. Estou vendo que tem muito, ó, cara. E tem uns grandes aqui, ó. Esse aqui é macho, esse aqui é macho, esse aqui é macho. Então, eles brigam bastante. O ideal é deixar só um macho aí dentro. Esses dois maiores aqui, eu vou tirar, vou deixar só esse aqui. O resto é fêmea e muito filhotinho aí, ó. Que nasceu. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou mergulhar aqui para vocês verem eles aí dentro. Esse aqui é um gado de goiabeira, pessoal, que eu coloquei aí dentro. Ele está aí faz bastante tempo, já está incorporado ao sistema. É como se fosse um aquário, na verdade, aqui, pessoal. Água super limpinha, né? Então, vamos lá. Vamos mergulhar aí. É isso aí, pessoal. Eu já coloquei o celular aqui da capinha. Se fica algum chiado, algum instalo, é por causa dessa capinha. Eu vou mergulhar agora o celular aqui. E eu espero que vocês consigam verificar aí, observar direitinho os peixes. Isso aí, meus amigos. Eu vou manter o som original, mas eu vou fazer essa gravação aqui também em cima do vídeo para mostrar para vocês aí e falar um pouco. Isso aí é meus acarás, né? Existem centenas e centenas de espécies, pessoal, de acarás distribuídas aí pelas bacias aí dos rios brasileiros da América do Sul, né? América Central, inclusive na América do Norte. É muito comum esses peixes, né? Várias espécies, como eu falei, né? O acarabandeiro, o acaradisco, o pessoal usa muito no aquarismo. E o acará nero, né? Que ele é aquele acarazinho... Nero não, é o osca, desculpa aí, pessoal. O osca, que ele é bem mais agressivo, né? E o acará sul, que a gente tem aqui também na região norte muito, pessoal, ele também é muito bravo. Inclusive esses dias agora eu devo estar aí pescando, estar aí indo pescar, desculpem, porque eu já estou ruim de português. E eu vou ver se eu pesco alguns acarás a sul, porque na região que eu vou lá tem muito acará sul para a gente pescar de linha. Então se eu pegar, eu vou fazer um vídeo lá para vocês também. Você vê que tem alguns aí que estão meio desescamados, pessoal. Isso é briga deles aí, porque isso aí não é doença não, é briga. Só que você tem que... Esse sistema de acará, geralmente eu coloco sal uma vez por mês, pessoal, porque eles brigam muito, então assim, eles ficam feridos. Eu já perdi a cara aí por causa da briga deles. Você vê que está muito... Dessidade muito alta aí, ó. São muito curiosos. E eu vou ter que tirar esses maiores daí. Quando for tirar, eu vou filmar para vocês também, beleza? Essa semana ainda eu vou estar fazendo isso. Faço um novo vídeo. Aí, às vezes, o ângulo fica ruim, porque eu estou colocando aí dentro, mas espero que vocês estejam conseguindo ver legal aí, beleza? Isso aí, meus amigos. Espero aí que vocês tenham conseguido ver, né? Não sei se deu para perceber, mas tinha um que ele estava mordiscando a minha mão, só que eu acho que era por trás da câmera, e beliscando a capinha aqui do celular. Isso é um peixinho muito bom, pessoal, de vocês criarem aí. Se a gente tiver oportunidade de criar cará, ó, é um peixinho maravilhoso. Beleza? Finalizar aqui e voltar aí para a gente fechar o vídeo. Bem, meus amigos, isso aí. Já liguei a bomba. Vou voltar ao normal aí. Aqui a tela, ó. Eles pulam bastante. Só outra coisa. Eles pulam muito. Então, se você não colocar a tela... Antigamente, eu enchi essa carreladeira até aqui, ó. Hoje eu não encho mais, pessoal. Eu já perdi muito cará que eles pulam. Outra coisa. O Bentivy, ele é malandro. Ele pega muito esses carazinhos aqui. Então, mesmo que a água está assim, límpida, o Bentivy senta por aqui e ele pega, pessoal. Agora não, porque eu botei a tela, só que foi esse local aqui. Mas ainda assim, eu já vi o Bentivy pulando por aqui. O Bentivy é um pássaro pescador aí. Da melhor qualidade aí. Beleza? Então é isso aí. Deixa o joinha aí no vídeo. Compartilha esse vídeo com os amigos no botão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta aí qual é o peixe que você cria aí. Da onde você é. Qual a sua cidade. Quero ver os comentários de vocês aí. Beleza? Grande abraço. E até o nosso próximo vídeo aí do Aquapolito. Obrigado. 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 Tchau.